A polícia agora já identificou esses dois suspeitos, inclusive um menor de 16 anos, e está à procura também do homem, o mais agressivo de todos, que é o Tiago de Souza Santos, de 25 anos. Esse crime aconteceu em abril deste ano, ali no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Quem vai contar mais detalhes a respeito de toda a investigação? Porque este homem agora é um foragido da polícia, é o doutor Altamir Gonçalves. Delegado, boa noite, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Este homem, então, já teve a prisão preventiva decretada, é um foragido super perigoso que está no alvo da polícia. Exatamente, ele teve a prisão preventiva decretada no início de maio, realizamos diligência no sentido de localizado, porém ele não foi encontrado em Aparecida. Agora os dois cometeram esse crime, esse bruto assassinato, por um motivo bem banal. Bem banal, né? Todas as informações que nós temos, uma jovem teria chegado no endereço onde eles estavam numa festa, né? De madrugada já, após consumir bebida alcoólica e drogas. E teria falado que o esforçamento teria sido assediado por essa vítima e eles ficaram revoltados e agrediram a vítima de forma brutal. Agora foi diante dessas imagens do circuito de segurança que vocês conseguiram identificar esses suspeitos, inclusive o mais violento de todos, estava até, estava na liberdade condicional, tinha retirado a tornozeleira há pouco tempo. Isso, segundo as informações do consul dos autos, né? E com as diligências de investigação que nós fizemos, a polícia civil fez, ele estava em livramento condicional desde janeiro e recentemente havia retirado a tornozeleira eletrônica. É uma questão de honra para a polícia lá de Aparecida agora prender esses dois, prender e apreender esses suspeitos? Com certeza, né? Em relação ao menor já foi encaminhado para a delegacia especializada, né? Para a DEPAI. E em relação ao maior está com a prisão preventiva decretada e vamos adotar todas as medidas possíveis para que ele possa ser localizado e preso. Delegado, relata pra gente como que foi o assassinato em si. O assassinato, ele, após essa jovem, né? Delegado, o responsável de ter sido assediado pela vítima, eles, imediatamente, né? Como já tinham consumido droga e álcool a noite inteira, eles foram atrás da vítima, espancaram ela inicialmente com uma barra de ferro, voltam na residência onde eles estavam. O maior, que é o Tiago de Souza Santos, ele pega uma faca e ele encontra a vítima ainda caída no solo, né? Porque ela estava atordoada e ele desfere diversos golpes de faca na região do pescoço e cabeça. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Inclusive, a polícia civil lá de Aparecida, o Silvia, pede pra quem souber de informações do Tiago Souza Santos, de 25 anos, que ligue no 197 pra poder tentar aí, né? Ajudar a polícia a prender esse criminoso bastante violento.